Houveram dias em que pensei fracassar Pra ser sincero, eu estava tão distante O primeiro amor foi deixado pra lá Me sentia indigno do seu amor Lembrei de tudo que sua graça conquistou Entregou sua vida pra que eu me tornasse limpo E é assim que eu sempre te encontro E no final, tu me faz vencedor E é assim que eu sempre te encontro E no final, tu me faz vencedor És o meu pai Nunca me deixa só Renova as minhas forças Meu coração é sua casa A minha alegria A força do meu dia a dia És a minha música Minha melhor melodia Aonde eu estiver, tu me encontras Entregou sua vida pra que eu me tornasse limpo E é assim que eu sempre te encontro E no final, tu me faz vencedor Nem a vida, nem a morte poderão me separar do seu amor Nem anjos, nem anjos protestantes poderão me separar do seu amor Do seu amor Aonde eu estiver, tu me encontras Entregou sua vida pra que eu me tornasse limpo E é assim que eu sempre te encontro E no final, tu me faz vencedor E é assim que eu sempre te encontro E no final, tu me faz vencedor Nem a vida, nem a morte poderão me separar do seu amor Do seu amor Nem anjos protestantes poderão me separar do seu amor Do seu amor Oh No final, tu me afira Jumbo Amu Do seu amor Obrigado.